Música Salve, salve galera, é aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente o Splatoon 1, vamos continuar o nosso modo de história Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem que aquele like não toma esse vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário e vamos aqui enfrentar o chefe rapaziada Finalmente vamos pro outro chefe Eita Velho, isso me parece muito legal não, hein mano Calma, eu vou tentar encher o máximo que eu puder aqui, ó, de tinta Só pra garantir, velho, ó, nossa arma tá muito boa, velho, olha só Nossa arma tá muito boa, velho, ó, tá indo muito longe, mano E atirando muito rápido Vamos ver qual é que é Eita Isso é diferentão dos outros, hein Nossa, mano Ixi, esse aí vai ser difícil, velho Ai, sai, sai do ruim Ah, tem quebrar os dentes, velho Tá Tá, e agora? Quebrei os dentes, o que eu faço agora? Eu sinceramente não entendi, velho Jogar granada? Não, não é Ah, fica aberto, velho Mas também ainda não entendi qual é o esquema Sinceramente ainda não entendi Os dentes vão voltar agora, sabia? Eita Agora tá mais forte os dentes, eu acho É, tá mais difícil de quebrar agora Ah, ele vai jogando os mísseis de dentro na gente, velho Calma Sai daqui Ai, me pegou Filho da mãe Entendi Vamos lá Dois, se ele Entendi, eu tenho que sair a tempo, velho Tá bangalinho Tá bangalinho, neném, tá bangalinho Ai, você vê que tem muita tinta dele Boa Ah, vem o deitão Eita, agora vai demorar mais ainda Pra destruir esse deitinho Eita, 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 eita É muito dente, muito dente, muito dente Não deu, velho Não deu pra escapar, mano É muita tinta que fica em volta, velho Muita tinta mesmo Vai, 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 vai Quase, velho É cheio de tinta, vai, vai Vamos ver os mísseis dele Vai, não é ruim, não é ruim Escapei Ufa, velho Boa Tá bangalinho de novo, neném Neném tá bangalinho de novo Neném tá bangalinho de novo Boa De novo ele agora, mano Ah não, agora derrotamos, né Ufa Rapaz, difícil isso daí, hein, mano A gente virou dentista Boa Aí, mapinha Boa Derrotamos o chefe Boa, velho Manda as batalhas contra o chefe Aqui é difícil, velho Vamos fazer mais uma fase aqui Agente 1 Falando com o agente 2 É, liberamos uma nova fase Um agente secreto ali, ó Que deve ser o último chefe, né Grit safiri Vamos lá, vamos lá Vamos ver aonde que Liberou ali embaixo, né, velho Boa Aí Voltou a energia Boa Agora a gente vai ter que subir Ai, caramba Quase que eu caí Boa Aê Ok Estamos indo bem Opa Chegamos na... Nossa, mano Aquela era complicada E essa daqui, então Olha só, mano Labirinto danado Pra gente subir, velho Caramba, mano Ixi Tem um disco voador Lá em cima, velho Hum Ó Certeza, velho Achamos uma Caramba Caramba, mano Difícil pra encontrar, né, velho As fases aqui, mano Mas vamos lá Estamos com tinta verde Chega lá Chega nada Eita Lá vai nós de novo Ai Ai Eita Ah Tá, eu já sei o que tem que fazer, eu só tô procurando aqui pra ver se tem outra coisa que daí já dê pra fazer. Ah, dá pra subir em cima, que legal. Surpresa! Ah, aqui eu acredito pra onde ele tem que ir, é isso? Corta. Tá aí, estamos muito bem. Boa, legal, legal. Gostei. Eita. Calma. Filho da mãe, mano. Calma. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, velho. Tá começando a ficar difícil, hein? Tá começando a ficar difícil, hein? Calma, calma, concentra, concentra. Mano, de novo. Calma, concentra, concentra. Tá começando a ficar difícil, hein? Mano. Ai, pula. Ai, pula. Ah, que sorte. Caramba, mano. Boa. Vou esperar ele vir aqui, ó. E aí, pula. 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 Caramba. Caramba, mano. Que difícil, velho. Não chega lá em cima, né? Não, não chega. Peguei tudo. Peguei praticamente... Opa, tem coisa ali, ó. Não chega. Não chega lá. Não vai alcançar ali. Ou alcança. Vamos ver. Chega bem na pontinha. Ali alcança. Boa. Mais. Ok. Será que a gente já fez tudo? Tinha que fazer? Então vamos pro próximo. Opa, já? Aí sim. Ah, tinha mais um ali, ó. Como que a gente chega naquele? Caramba, mano. Tinha mais um. Ah, o do mapa. Não faço ideia de como que a gente chega naquele, velho. Agora também já era. Não dá pra fazer nada. Eita, lá em cima. Caramba, mano. Vamos ver essa outra granada aqui. Se ela vai um pouco mais longe. Aí. Pegamos alguma coisinha, pelo menos. Ufa, passamos de fase aqui, velho. A gente deixou um mapinha pra trás, mas eu não vi ali em lugar nenhum que a gente poderia ir, velho. Faltou alguma coisa pra gente explorar, mas beleza. Ufa, derrotamos. Então, rapaziada, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Eu fui.